Minha mãe e a mãe da Luvinco comprando material escolar Eu vou levar esse kit aqui que já vem lápis, borracha e apontador Eu vou pegar esse kit de lápis aqui que vem quatro e brilha, é metálico E o apontador e a borracha eu escolhi esse daqui que brilha também, eu quero tudo que brilha Eu vou pegar esse caderno inteligente da Barbie que combina super com o meu kit Eu escolhi esse prateado aqui, olha aqui, tá combinando, né gente? De caneta eu vou pegar esse kit aqui da Estabilo que já vem com várias cores Eu escolhi agora esse kit da Estabilo, olha o maior que tem, hein? De estojo eu vou escolher esse aqui de coraçãozinho com várias divisórias e o meu material tá pronto Pra finalizar, gente, olha esse estojo, combinou, não combinou? Vocês gostaram mais do material da minha mãe ou da minha mãe? Coloca aqui nos comentários Coloca aqui nos comentários